E a gente três, ela já tá na balada Ai zero hora, ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar a sua roupa Pro seu azar, vontade é muito e a coragem é pouca Quatro da manhã, cê pega o bebê com a cara de choro Com o salto na mão, com o seu pulmão Planta descabelada, vaquinha de borrada Saiu pra arrasar, vovô arrasada Quatro da manhã, cê pega o bebê com a cara de choro Com o salto na mão, com o seu pulmão Toda descabelada, vaquinha de borrada Saiu pra arrasar, vovô arrasada Esse é o meu carro Dia 23, ela já tá na balada Ai zero hora, ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar a sua roupa Pro seu azar, vontade é muito e a coragem é pouca Quatro da manhã, cê pega o bebê com a cara de choro Com o salto na mão, com o seu pulmão Toda descabelada, vaquinha de borrada Saiu pra arrasar, vovô arrasada Quatro da manhã, cê pega o bebê com a cara de choro Com o salto na mão, com o seu pulmão Toda descabelada, vaquinha de borrada Saiu pra arrasar, vovô arrasada Esse triste índio é o meu carro